Tudo bom, amores da minha vida? Filó, doceiro da terra, olha só. Eu falo muito no meu canal sobre saúde e a gente prevenir inúmeras doenças. E eu falo muito sobre a saúde, manter a saúde do fígado. É muito importante. Então, assim, poucas pessoas sabem de tudo isso que eu vou falar agora, dos sintomas que avisam que o teu fígado pode estar morrendo. Pode estar muito, muito doentinho mesmo e você não sabe. O vídeo está incrível. Já deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho. Não se esqueça de ativar o sininho, porque se não o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. Para aqueles que estão perguntando para mim qual que é a minha página no Facebook, é Coisas de Filó. E o meu Instagram é Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial, corre lá agora, porque a gente se diverte demais no feed e nos stories. Olha só, os sinais que o corpo te dão, você não pode ignorar. É isso mesmo. Não ignore eles, porque pode ter resultados piores lá na frente. É isso mesmo. Então, olha só. Você tem, se você estiver sentindo tudo isso, esse é um vídeo informativo. Eu não sou médica, tá? As pessoas me perguntaram, Filó, como que eu faço para saber se o meu fígado está doente? É o que eu vou te dizer agora. E você vai procurar um médico se você estiver sentindo tudo isso. É importantíssimo você ver depressa com o seu médico de confiança, certo? Para ver o que está se passando no seu corpo. Ele vai te dar o diagnóstico e vai te ajudar muito. O teu fígado pode estar muito intoxicado. E isso vai afetar muito a sua saúde. Por quê, Filó? Porque o nosso fígado está constantemente eliminando toxinas e fazendo um detox corporal. É isso mesmo. Então, o bom funcionamento do nosso fígado e ele não estar intoxicado é importantíssimo. Olha só. Eu vou te dizer algumas coisas que podem estar acontecendo com o seu corpo e você pode estar confundindo com outras coisas. Por exemplo, olha só. Dor embaixo da costela do lado direito. Às vezes você está assim e não dá uma dor embaixo da sua costela do lado direito. Do lado direito. E você acha que é gases? Hum, o seu fígado pode estar intoxicado. Pode estar doentinho. Você incha muito as pernas? Inchaço nas pernas também pode ser um sinal de que o seu fígado está intoxicado. Você anda engordando muito e sem comer muito? Oh my God! Isso também pode ser um sinal de que o seu fígado está aí doentinho. Está intoxicado. Olha só. Você tem um suor excessivo e um mau cheiro excessivo? Você nem se exercita, nem trabalha desse jeito, nem corre. Você está parado. Você tem um suor que nem você aguenta. Um suor excessivo que pinga as mãos. Você transpira, molha a camisa, fica molhado assim. Isso pode ser um sinal de que o seu fígado está doentinho. Está intoxicado. Você tem mau hálito crônico? Aquele mau cheiro que você escova, 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 escova os dentes, escova a língua e aí aquele cheiro ainda continua. Pode ser estômago ou pode ser um fígado intoxicado, doentinho. Então vá ao seu médico de confiança e veja sobre isso. Você tem uma alergia constante no seu corpo? Seu corpo está sempre num processo alérgico, empelotado, vermelho, aquela vermelhidão? Tem alergia constantemente? Procure o seu médico porque o seu fígado pode estar intoxicado. Você tem dor de cabeça constantemente e é inexplicável? Procure o seu médico de confiança porque o seu fígado pode estar intoxicado, doentinho. Você tem uma urina escura? Você está notando isso há mais de 15 dias? Procure o seu médico de confiança porque pode estar sim doentinho o seu fígado. Você tem fezes claras? Fezes de cor, tipo cor de manteiga, meio amarelada? Está sim já há dias? Procure o seu médico de confiança. Você tem hematomas sem ter batido, sem ter caído, sem ter acontecido nada com você? Aparece manchas no seu corpo? Uma manchona roxa aqui, outra aqui, outra aqui, nas pernas, não sei aonde? Procure o seu médico de confiança porque pode ser um sinal que o seu fígado não está legal, que o seu corpo está dando. Quando você tem uma cor amarelada, aquelas pessoas que têm... Sabe aquela criancinha que acaba de nascer, que tem aquela cor amarelada? Esqueci como é que chama. Eu não lembro como é que chama. Mas a criança tem uma cor amarelada? É tipo aquela cor. Uma cor amarelada pode ser um sinal que o seu fígado está dando aí, de que não está tudo bem com ele. Então, procure o seu médico porque, para um bom funcionamento de um organismo, do seu corpo, o seu fígado precisa estar, ó, tudo ok. Vou falar novamente. Novamente, o nosso fígado está constantemente eliminando toxinas e fazendo um detox corporal. Então, se o seu fígado está intoxicado, tudo funciona mal. Procure o seu médico de confiança porque esse é um vídeo que pode te ajudar demais da conta. É um toque que eu estou te dando e você precisa do seu médico. Gostou do vídeo? Compartilhe agora no seu Facebook, agora nos seus grupos de família, porque tem gente que está doente, com fígado doente em casa e não sabe. Bora dar uma alerta para esse pessoal? E a gente só consegue isso compartilhando. Então, compartilhe no seu Facebook. Não se esqueça de me dizer aqui se você está com algum desses sintomas e corre para o médico. Não se esqueça de me dizer de onde você está me assistindo, que eu quero sempre te conhecer melhor. Se inscreva no YouTube, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Enche de like aí os vídeos e não se esqueça de correr no meu Instagram, agora que está Coisas de Filó Oficial, porque esse canal foi feito para você, com muito amor e muito carinho. E a minha página no Facebook, Coisas de Filó. Muito obrigada pelo carinho que vocês estão dedicando a mim lá também, viu? Um cheiro bem gostoso da filó. Bye!